E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Seu braço é jogador, nunca vai ser comentarista. Sem maldade cê não encaixa, vou te mostrar que o seu nível você rebaixa, o que você falou é contraditório meu parceiro, casa grande é comentarista, mas também foi artilheiro. Eu não trabalho, eu conquisto meu agasalho, em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho, era jogador e comentando, fala merda pra caralho. Tudo bem, vou falar no papel, se fala merda pra caralho, já dá pra comparar com o Neo, mas na moral, é o Apolo que tá rimando, comenta se é o PVC, porque hoje desce pelo cano. Se eu sou o PVC, vou te dizer, mas você que falou, se é o nível pra debater, se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela, mas se eu jogo futebol, tem Coca-Cola na favela. Eu queria entender a burrice de vocês, porque eu quero entender a burrice de vocês, você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender, que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você, toda sorte, gente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu, por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece. Eu sem medo de você, que eu tô parte da uma aula, eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai se amar de novo, toma aí, trilha sonora, eu tô apanhando, não me bateu até agora. É legal, entendeu? Porque é o vinho lá do sul, não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Ato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo, ou conversa com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa a minha placa, anota a placa que eu passei por cima. Batida, muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. Eu não sei o vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Ficando simples, frente a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Demorou, rapaz, eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É que eu não tô despreparado. Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só pra você entender. E agora cê tá ligado ao combate, então cê pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os zulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é uma parada. Tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que eu compasso. E toda vez eu piso na batalha, faço grito e desespero. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Cê sabe que você já perdeu. Cê vai na batida, eu gosto de acima e agora eu apareço. No passo a passo, cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou, porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se você for morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um apê, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. E eu não gostava, o meu progresso. E você não gostava, eu também tenho um bolão pra te falar. Então você pode vir, fora ou no truta, o que cê quiser. Que eu dou um pião na sua mente, enquanto eu pra frente cê volta de ré. Pode vir você em toda sua gangue, que você tá batendo de frente. É o correio do sangue, mano hoje que vai jorra-changue. Vou acabar com o tingue só de casa, eu roubando a rua da rua da rua. Não, 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 não. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. Eu tenho disciplina aí, meu mano, esse é a clima. Eu deixo que eu quiser, cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada, vai se fuder. Você não é a roupidão, você não vai lá derrubar. Eu vou na moral, eu vou ser se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado. Vai tomar no cú, mas só você quer fazer lado. Vai tomar no cú, vai pro puto do poço. Aí o sangue tá rindo e você pia o puto no bolso. Olha o coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado. Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago o cara não, cê tá fudido. Não pago o cara não, cê tá fudido. É o mesmo 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 pro dinheiro, meu alinhado. Tá de brincadeira? Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? É o mesmo mesmo, rapaz. É o mesmo mesmo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Cê enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu fico fomento? Eu passo morrendo com fome. Quero do que eu morro só. Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC. Se eu resistir, você vai continuar a ti. Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quatro metros muito forte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é ruim e crua. Quantas batalhas tem quem? A gente vai trabalhar com fome. A gente vai trabalhar com fome. A sua coroa faz improvisado. Muitas vezes errei. Muitas vezes eu já me senti muito errado. Só que quando eu batalho com você, o mínimo que eu tô é centrado. E eu sei que você vai rimar. Sei que você vai se depositar. Eu rimo pra eles pensar. Consequentemente eles vão gritar. Sabe por que que eu transmito uma ideia? Eu sou o louco, tô com a minha plateia. Eu não faço eles gritar. Eu toco o coração da plateia. Joga o meu. Me faz rimar melhor que o teu rimado. Eu sei. Que cê falou. Que não tinha mais flecha na minha aljada. E o rei. Que cê falou que tava no trono. Me transformou no meu professor. Não, não, não. Rei pra mim é só Jesus. O resto é usurpador. Vem de sem tempo. Hoje eu te bato. Você aprende. Eu não me acato. Esse é o relato. De um MC que faz MCs como você vira mato. Você tá entendendo? Ah. Minó que engana, GP. Tô de mano igual casuza. Minha piscina tá cheia de barreto. Ah. Cheia de barreto. Com um fogo que flui. Você sabe que eu vim do gueto. Quando eu rimo seu cadelo ruim. Jesus não é rei. Mas eu respeito em toda sua fé. Como cê fala de ele é rei. Rei é pouco pra o que ele é. Não. Depende do que é o trono. Por isso que eu vim do sério. Depende do ponto de vista. Da vista do ponto e do que é seu império. Por isso que hoje eu te mato. E agora sempre guerra. Jesus é o rei do céu. Respeito por isso. E é rei na terra. Rei na terra é Lúcifer. Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo. Você se fudeu. Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve. O Lúcifer tá dentro da viatura. Seu Lúcifer tá dentro de uma série. Pode ser. Ou dentro de um bar. Ou dentro de um pai. Ou dentro de uma casa que não tinha amor materno. E eu sei que um dia ela cai. Hoje se apanha. Você não entende. Por isso seu verso foi deprimente. Nossa. É o rei da terra. Chama do Lúcifer. Eu sou o demônio da tua mente. Eu sou o anjo. Que toca coração. Que salva a alma. Eu sou o anjo. Que vence improvisação. Dançada nessas palmas. Sabe por que? Faço pistola e parceiro. Isso é improvisação. Eu sou um verme treinador. Mas me torno tudo com um maqui na mão. Eu sou o anjo. Eu sou o anjo. Eu sou o anjo. Se para. Tudo com um maqui na mão. Eu sou o anjo. Entende amigão. Você já tá ligado em mão na dica. Você vem atropelando. Porque não chega tranquilo e calmo. Você sabe que no momento eu sou alvo. Mas não assim eu sigo atirando. Onde você acha que é tudo isso mesmo. Uma dica tranquila. Pisando aqui na city. Você acha que é todo cultivo. Aí estou entrando lá nesse beat. Mas você entra no tex. Então estrada aí aprende a contar. Sem maldade mano. Eu cansei dizer algo. Por isso que aprendi a tirar. E mano sem maldade eu provo que minha rima é brava. Mas de escada. Bota que é algo. Quem vai limpar o resto. Salve algo. Pode ser o homem ou o homem. Pode ser o homem ou o franco. Você é louco. Não adianta quem fica para limpar. As lambança quem faz é nóis. É o hip hop. Você não sabe uma capita parceiro. Não vem para arrumar nada mesmo. Você acha que é o gangueiro. Eu sou o ping bagunceiro. Sem maldade camarada. A ambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MC que paga de agressão. De mulher e os amigos passam pano. Tem os 60 anos que eu vou te batendo. Eu sou como um padrão de veranda. Você apoia a lembrança. Então sou venez de tining ben com flor e preta. Quem é Ingrid e mina. Toma chato em quatro quina. E quem não chega e manda verso. Nóis a massa mano. É chato em quatro rimas. O, 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 o. Te clama meu mano. Tá tudo bem. Porque hoje eu tô de trança. Quer dizer que eu vou além. Pegamos seu suporte. E da hora que cês acham essas rimas forte. Morrer acelerando, fica assim com a crise Eu vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não, eu fiz monte, eu quiser Eu vou ter que determinar onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu também tenho, tá doendo na mão Eu não quero te beijar, tá suave na função Dordinha só que a forma já sabe que é sapatão Aqui você pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só aqui em cima na sua cara